Tudo bem. Consolo para nós. Consolo para nós. É, depois não teve. É, não teve. Tudo querido. Consolo para nós. Consolo para nós. Ats. As 18 horas e 14 minutos. Eu quero cumprimentar aos senhores vereadores, a vereadora Cara, a vereadora Doriléia, aos funcionários da Câmara, ao nosso procurador doutor Leonardo, a todos presentes nesta reunião, nesta noite, no plenário da Câmara de Falco do Velo, Quem está nos assistindo pela internet, uma boa noite a todos. Iniciando, solicito ao vereador secretário Edmilson proceder à chamada inicial. Antônio Gonçalves Filho, Dário Augusto Marques da Silva, Duarte Savelino Gomes, Edmilson Dutra da Silva, presente. Edivaldo Antônio de Almeida, Geraldo Moreira Costa Filho, Gustavo Nascimento, Humberto Freire Pereira, José Rafael Costa, Carla Leite Araújo, Claudemir Rodrigues da Silva, Luiz Paulo Glória Guimarães, Maria Dorilé da Silva, Pastor Dilma Marques da Rocha, Reinaldo Xavier Guimarães. Havendo número regimental, declara aberto os trabalhos. Comunica aos presentes nesta reunião que, de acordo com o regimento interno desta Casa, não são permitidas manifestações de aplauso e nem de repúdio no plenário. Informa ainda de que, de conformidade com a resolução número 186 de 2009, não é permitido no plenário do Legislativo Covelano fumar e fazer uso de aparelho celular, devendo ao mesmo permanecer no modo silencioso ou desligado. Comunico que a gente se encontra instalado nesta Casa, a ouvedoria parlamentar, conforme a resolução número 225 de 2017. De conformidade com os incisos 1, 2 e 3 do artigo 117 da resolução número 05 de 1990, solicito ao vereador Reinaldo Xavier Guimarães para proceder. Leitura de trechos do Evangelho, da oração do trabalho e da Declaração Universal do Direito do Homem. Senhor Presidente, José Afalco Costa, nosso Vice-Presidente Claudio Rodrigues, Secretário Edmilson Dutra, Senhores Funcionários, demais colegas vereadores e vereadoras, minhas colegas vereadoras, público presente, na pessoa do nosso amigo Rodrigo, cumprimento todos os presentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 22, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oração pelo trabalho. Deus Pai, humildemente invocamos o Vosso nome e Vos oferecemos nosso trabalho nesta casa. Pedimos que envieis Vosso Espírito Santo sobre nós, para que Ele nos ensine todas as coisas, que Ele nos dê sabedoria, discernimento e alegria, e que desta forma o nosso trabalho prospere. Nós vos damos graças e glória, Pai, por todas as bênçãos que temos recebido de Vós. Amém. Declaração Universal dos Direitos do Homem Artigo 19. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Expediente. Solicito ao vereador secretário Edmilson proceder a leitura da ata da reunião ordinária anteriormente. Resumo da ata da 45ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Curvelo, em sua 19ª Legislatura. Expediente. Chamada inicial. Leitura do resumo da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Leitura de correspondências. Apresentação de proposições. No expediente, assuntos urgentes. Usou a palavra o vereador Luiz Paulo Gorg Maranhes, pastor de uma Marques da Rocha, Dário Augusto, Marques da Silva. Ordem do dia. A proposição apresentada referente à indicação será despachada posteriormente. Cumprida a finalidade da sessão, foi feita a chamada final, confirmando a presença de todos os vereadores e encerrados os trabalhos. Somente, presidente. Submeto à discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, declaro aprovada. Solicito ao vereador secretário Edmilson proceder a leitura das correspondências recebidas. Da Câmara Municipal de Curvelo, convidando para a audiência pública para apresentação e discussão do projeto de lei número 25, barra 2020. Estima receita e fixa defesa para o exercício financeiro 2021. Dia 18 de novembro de 2020, quarta-feira, às 14h, no plenário da Câmara Municipal de Curvelo. Da União dos Vereadores, convidando para a 19ª Marcha dos Vereadores e Vereadoras, obedecendo todos os protocolos sanitários exigidos pela OMS e decretos do governo do Distrito Federal. de 8 a 11 de dezembro de 2020, em Brasília, Distrito Federal. Do senhor Rodrigo Flores Gorski, gerente de filial da gerência executiva do governo de Belo Horizonte, Caixa de Conselho Federal, informando que foi liberado parcela relativa ao contrato de financiamento da infraestrutura e saneamento, FINISA, assinado com o município de Curvelo, referente à solicitação do desembolso atendido no mês de novembro de 2020, no valor de R$ 189.190,68. somente, presidente. Lembro aos vereadores que é vedado o uso de expressões ofensivas e desrespeitosas ou, de qualquer modo, perturbar a ordem dos trabalhos sob a pena de ser advertido por essa presidência. Solicito ao vereador secretário Edmilson registrar a presença das pessoas no plenário da Câmara Municipal de Curvelo. Fernando Barcelos, Hugo Farnetti, Vitor Gustavo, Beatriz Farnetti, Enoque Saulo, Tiago Balsamão, Luiz Farnetti, Helder Mendes, Thalisson Cordeiro e Luiz Fernando Glória, Miriam Couto, Paulo Celso, Igor Magidi, José Antônio Vieira, Idelmar Gonçalves, Sanzlei, Igor Braga, Pedro Henrique, Guilherme Vitor, Sidney Antônio, Hélida Soares, que tem aqui, se não me engano, Rachelle Silva. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Eu quero pedir permissão aos vereadores e vereadoras para que eu possa quebrar o patrocolo neste momento. Eu quero cumprimentar o prefeito eleito, o vereador Luiz Paulo. Quero cumprimentar também o vice-prefeito eleito, o Gustavo, o vereador Gustavo. Quero desejar muita felicidade, sucessos e muita realização para vocês. Parabéns, parabéns para vocês e que vocês tenham muito êxito diante do nosso município. Parabéns para vocês. Quero cumprimentar também o vereador o vereador Humberto, o vereador Duarte e a vereadora Dorileia. Parabéns para vocês, pelas suas reeleições. Desejo muito sucesso, muitas realizações nesse novo mandato vindouro que vocês vão se tomar posse. Também não poderia deixar de agradecer os vereadores, alguns que não participaram do prefeito eleitoral, mas outros que participaram do prefeito eleitoral e não foi possível a sua reeleição. Então, quero parabenizar vocês também pelos quatro anos que vocês dedicaram, se empenharam em prol do município, para que pudesse atender nosso povo. Parabéns para vocês também e que Deus possa confortar todos nós. Muito obrigado. Quero dizer também, se tiver algum vereador eleito aqui, nós preparamos o regimento interno e a lei orgânica, provisoriamente agora, depois no dia da posse de vossa excelência, nós iremos entregar o oficial, o cardenado, o direitinho, só para algum vereador que foi eleito, se já quiser tomar conhecimento da lei orgânica e do regimento interno, já está à disposição aqui, pode pegar até hoje com a nossa diretora, e no decorrer da semana a gente vai estar repassando para os vereadores eleitos o regimento interno e a lei orgânica, para que eles possam tomar no conhecimento, está à disposição, a mesa diretora está disponibilizando com antecedência para que os vereadores eleitos possam ir tomando conhecimento. Muito obrigado pela quebra do protocolo. Quero cumprimentar também os vereadores eleitos que por aventura se encontram aqui, parabéns para vocês, muito sucesso e muitas realizações nesse preito próximo que vocês irão tomar posse para o mandato vigente. Com a palavra os senhores vereadores para apresentação sem discussão de proposições, sendo cinco minutos para apresentação de proposições e dez minutos para apresentação de projetos, artigo 120. Com a palavra os senhores vereadores. Com a palavra o vereador Dário. Nesse expediente o vereador Dário irá encaminhar, não irá usar a tribuna. Dando seguimento a nossa reunião, com a palavra os senhores vereadores. Apresentação, discussão de proposições e apresentação de projetos. Com a palavra os senhores vereadores. Não tendo nenhum vereador que queira fazer uso desse expediente, nós iremos para o expediente de assunto urgentes. Com a palavra os vereadores que desejam fazer uso desse expediente pelo prazo de cinco minutos. Submeto a deliberação do plenário, o pedido para o uso do expediente apresentado pelo vereador Luiz Paulo e o tema é lei, leis em tramitação. Iremos colocar em votação os vereadores que concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Com a palavra o vereador Luiz Paulo. Obrigado, presidente. Cumprimento a mesa diretora, demais vereadores, vereadora Carla, vereadora Dorileia, público presente que tanto me honra. Vejo tantas pessoas aqui que vestiram a nossa camiseta, que lutaram do início ao fim para que a gente conseguisse um mandato, que a gente conseguisse representar o povo da maneira mais digna. Tenho muito a agradecer vocês. Fica aqui minha eterna gratidão a cada um porque esses voluntários fizeram a diferença. Foram eles que me possibilitaram crescer e ser hoje o prefeito eleito com a grande missão a cumprir. Eu digo a vocês que vou honrar essa dedicação de vocês que muito me fez feliz. Muito obrigado a cada um. Cumprimento também os sonários da casa e o público que nos assiste online. Presidente, nós temos seis projetos em tramitação na casa que são fundamentais para o ano que vem e também até para esse ano. Nós temos aí o Código de Posturas que está em tramitação, o Código de Obras, o Código de Meio Ambiente, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, e também a licitação de transporte público. São temas muito relevantes para o nosso povo, temas que necessitam de urgência, conversa, diálogo, para que a gente busque o melhor para os covelanos de modo geral. Eu, como prefeito eleito, doutor Gustavo, como vice-prefeito eleito, solicitamos que façamos reuniões nos próximos dias para a gente decidir o que será feito com esses projetos, se pode haver alguma mudança, se nós estamos prontos para votá-los. Dessa maneira, a gente consegue destravar a pauta que já está travada há mais de um mês sem votar projeto e com certeza possamos contribuir com o povo covelano. Porque a eleição passou, eu sei como é difícil, para alguns é um momento doloroso, mas tenho certeza que todos vocês encontrarão caminhos, tanto na política como fora da política, muitos já têm seus caminhos claros e o mais importante é que a gente tem ainda 45 dias de mandato e nós temos que aproveitá-los com maior dedicação possível para continuar representando o povo de Corvelo nesses últimos dias que nos restam aqui nesta casa. Eu tenho muito orgulho de ter sido vereador dessa legislatura, tenho muito orgulho de ter defendido o que eu acredito nessa tribuna e diga aos senhores que as portas sempre estarão abertas independente de ideologia, independente de pensamento, toda ideia, toda sugestão, toda crítica que for para melhorar para o povo será bem-vinda e nós vamos escutar com o maior carinho possível de todos os vereadores dessa casa. Saibam que acolheremos cada um de vocês com tranquilidade para receber sugestão, demandas e também trazer do povo curvelano o que eles mais precisam porque sei que vocês estão em contato com muitos curvelanos. Então peço ao presidente, à mesa diretora que a gente consiga fazer essas reuniões porque são projetos fundamentais para o futuro da nossa cidade e nós decidimos esse ano definirmos como vai ser feito esses projetos é o melhor para curvê-lo. Se a gente tem condição de votar todos agora se algum não vai ter condição de votar isso seria fundamental. Então fica aí meu pedido a todos os vereadores peço que confirme em presença que a gente participe em conjunto porque como eu disse o nosso mandato ainda tem um mês e meio e esse um mês e meio pode ser valoroso porque esses projetos de lei são um dos mais importantes que nós temos nessa casa durante os quatro anos são para fechar com chave de ouro vamos decidir o que aprovar o que não aprovar como aprovar só quero dizer que vocês tem total liberdade comigo para qualquer sugestão e qualquer crítica e a vocês que aqui estão muito tempo que não vejo a casa tão cheia a minha gratidão o meu orgulho de ter caminhado do lado de pessoas tão valorosas pessoas valorosas que viram o alto e baixo de eleição a alegria a dúvida mas sempre a esperança que a gente estava no caminho certo muito obrigado a cada um de vocês obrigado presidente continua o expediente de assunto urgente com a palavra os senhores vereadores com a palavra os senhores vereadores assunto urgente não tendo nenhum vereador que queira fazer uso do expediente nós iremos para o expediente primeira parte da hora do dia nós não temos matéria para esta esse expediente primeira parte da hora do dia então nós iremos para a segunda parte da hora do dia apreciação das proposições apresentadas solicito ao vereador secretário de mil para fazer leitura das proposições que serão votadas senhor presidente nós temos só indicações indicação 196 barra 2020 vereador Dário Augusto Marques indicação 197 vereador Dário Augusto Marques da Silva indicação 199 barra 2020 vereador Antônio Gonçalves Filho somente esta proposições de indicação e as demais serão despachada pela presidência nós iremos para o expediente de de líder com a palavra os senhores vereadores líderes que deseja fazer uso desse expediente pelo prazo de até 10 minutos com a palavra vereador Luiz Paulo líder do partido PPP Obrigado presidente dispensa demais formalidades eu como líder do progressistas venho aqui agradecer a cada candidato a vereador do nosso partido com certeza progressista sai fortalecido dessa eleição parabenizo o nosso vereador eleito doutor Hugo que com certeza vai fazer um grande trabalho nessa câmara aqui na legislatura 2021 2024 e o partido contou com muitas pessoas valorosas a gente tem orgulho de ter do lado agora como líder do PP o doutor Gustavo como presidente do PP me deu essa oportunidade de ser líder durante os três primeiros anos eu não tive oportunidade de representar um partido aqui agradeço muito doutor Gustavo pela confiança por me convidar para ir para o partido e dar chance para o povo covelano escolher uma alternativa entre todas que tinham na disputa desse ano sem o partido que hoje estou não teria condição de disputar muitos partidos puxam o tapete do candidato na reta final eu só tenho a agradecer aos dirigentes que respeitaram a decisão e mantiveram a nossa candidatura até o fim elegemos um vereador queremos mais é verdade mas nem tudo é como a gente quer mas eu tenho certeza que a Câmara elegeu ótimos representantes para o ano que vem já conversei com 12 dos 15 eleitos e todos estão muito animados para fazer um bom trabalho aqui nesta casa ano que vem e o trabalho como partido progressistas vai ser um trabalho de união de respeito de diálogo e de desenvolvimento que essa Câmara tenha autonomia que essa Câmara tenha independência e realmente realize o trabalho para o qual nós fomos eleitos que é fiscalizar e legislar fiscalizar ajudando o poder executivo porque quando tem 15 pessoas dedicadas na fiscalização só ajuda o poder executivo só ajuda a prefeitura quando legisla alterando as leis fazendo emendas colocando novas leis em debate contribui no aperfeiçoamento das leis aqui em debate então é isso que nós vamos buscar como partido nós vamos dar total liberdade e autonomia para o nosso vereador eleito doutor Hugo que ele tenha tranquilidade porque o partido não tem exigências a fazer só tem liberdade e autonomia a quem quer contribuir com o povo covelano não amarraremos e não conduzuremos nós daremos total liberdade ao nosso vereador que eu tenho muito orgulho de ter andado do lado um médico humilde parceiro amigo do povo que conseguiu dialogar com as pessoas da melhor forma que rodou todos os bairros que me ajudou muito então agradeço muito você doutor Hugo porque foi um prazer caminhar ao seu lado ao lado dos 16 candidatos do nosso partido Bruno Dário Chirlene Lua Alu Cabelereira a Dayana a Cíntia Amaral o Tiago Balsamão que ele está sempre presente aqui na Câmara o Enox Saulo que sempre está aqui também o Anderson eu acredito que vou esquecer alguns agora aqui de nome Tiago Matoso foram muitas pessoas Sargento Veiga Márcio Motorista muitas pessoas que contribuíram muito com a nossa caminhada e que a gente tem orgulho deles terem escolhido o PP e eu como líder do PP agradeço a cada um que confiou e caminhou junto com a gente Guilherme professor o Lucas que é funcionário da vigilância essas pessoas confiarem um novo projeto e caminharam ao nosso lado a Marina de São José da Lagoa e todos que do nosso lado fizeram a diferença fico muito grato e como líder do PP agradeço mais uma vez doutor Gustavo que você que me permitiu ser candidato como presidente municipal você me convidou e garantiu a liberdade para fazer o que for melhor para os covelanos a minha gratidão obrigado presidente com a palavra os seus líderes com a palavra o vereador Humberto Freire líder do Broco Liberdades do Broco Parlamentar e Transparência quero cumprimentar o presidente José Rafael o vice-presidente Laudimir Rodrigo secretário Edmilson Dutra meus colegas vereadores vereadoras público presente aqui no plenário da câmara os que nos assistem a nossa futura primeira dama ali os que nos assistem online boa noite a todos eu quero que o presidente começar a minha fala pedindo aqui a todos os vereadores que nós fizemos um compromisso de votar ainda essas leis complementares que estão aí que estavam travando a pauta nós levamos as as opiniões pegamos as opiniões dos empresários que foram é interessante está aí para a gente analisar eu queria que a gente ainda essa semana já começasse fazer essas reuniões porque o plato do plano diretor foi aprovado e continua sem está em funcionamento porque depende dessas leis complementares e na oportunidade queria aqui agradecer a todos os vereadores que participaram dessa eleição e que juntos caminhamos infelizmente é a realidade uns elegem outros não queria agradecer em pouco todas aquelas pessoas que contribuíram para que eu fosse reeleito quero quero cumprimentar e parabenizar ao vereador e futuro prefeito Luiz Paulo o vereador e futuro vice-prefeito Gustavo Nascimento que tenha na sua administração eu tenho certeza que essa casa irá contribuir para o bem da nossa cidade para o bem do nosso município tenho certeza que todos os vereadores eleitos vamos unir as nossas forças para o bem do nosso município pode ter certeza futuro prefeito pode contar com o apoio desse vereador que estarei dentro das das minhas condições analisando dedicando como sempre fui dedicado nessa casa de todos os projetos que chegam aqui para que eles possam ser analisados e votados com o máximo de urgência para que nós possamos dar um seguimento do nosso curvil que depositou em vossa excelência a confiança de fazer uma administração e que seja cumprida aquele programa de governo que vocês fizeram e vai ser pelo bem do nosso município e da nossa população obrigado presidente obrigado a todos boa noite com a palavra os seus líderes e queira fazer uso desse pediente com a palavra o vereador pastor julimar líder do prefeito cumprimentar seu presidente José Rafael Costa nosso secretário de milstituto da Silva vice-presidente Laudimir Rodrigues quero também cumprimentar os funcionários dessa casa quero cumprimentar todos os senhores vereadores e vereadoras presentes ao público que se fazem presente cumprimento aqui na pessoa do meu segundo filho Miguel e tenho a honra de estar comigo aqui mais uma vez e a todos aqueles que nos assistem pela internet que a graça e a paz do senhor Jesus seja com todos eu quero começar louvando a Deus por essas eleições que se passaram e eu quero trazer algumas palavras aqui antes de fazer as colocações político partidária a primeira é a seguinte muitas pessoas se decepcionam quando perdem uma eleição e meus filhos que me acompanharam nessa corrida pra lá e pra cá tentando eleger o nosso candidato a prefeito e também possivelmente uma reeleição eu sempre falei pra eles e pra família que eleição é assim pode ganhar e pode perder para que eles não ficassem ansiosos com esse tipo de coisa estou grato a Deus pelos dois mandatos e ainda cumprirei ainda esses 45 dias pra frente muito feliz porque nós sabemos a nossa família de onde eu saí e o que Deus fez na minha vida pra chegar até aqui então sou grato a Deus por isso louvo a Deus por ter essa vitória porque com Deus não existe derrota a gente que serve a Deus verdadeiramente eu sei que daqui é para um crescimento ainda maior talvez seja familiar talvez ministerial dentro da nossa igreja uma proporção maior mas uma dúvida eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que é para um grande crescimento então eu queria de alguma forma primeiramente parabenizar a renovação que o povo covelano quis fazer nessa casa que foi mais de 87% de renovação e é isso que o povo clamava então nós temos que entender isso nós temos que entender que precisa de vir também novas mentes novas ideias e espaço para que outras ideias sejam colocadas aqui essa cadeira não dura para sempre para a maior parte de nós e nós precisamos entender quais são os designos de Deus para a nossa vida e para finalizar depois eu vou colocar fazer uma colocação para que todos entendam melhor isso eu quero parabenizar primeiramente todos os eleitos a vereadores né quero parabenizar os 12 que entrarão novos aqui quero parabenizar o nosso prefeito eleito Luiz Paulo nosso vice-prefeito eleito Gustavo Nascimento quero parabenizar também aqueles que resistiram essa eleição para vereador que é a vereadora Maria Dorileia o vereador Humberto Freire e destacando ainda o vereador Duartinho pelo oitavo mandato que vai pleitear no próximo ano oitavo mandato então nós temos que ter um respeito muito grande pela vida do Duarte Severino Gomes mas eu quero destacar ainda a bancada feminina vai aumentar agora as mulheres então estão tomando um espaço maior e isso também é muito louvável porque senão a gente entra aqui e pensa que é dono da cadeira o resto da vida e quer ficar aqui brigar por causa não virão outras mulheres agora a mulher terá mais força aqui dentro ainda serão três mulheres né Maria Dorileia a Vânia da Ponte Nova uma mulher que faz um trabalho espetacular no bairro Ponte Nova e região toda e também a Solange que é outra mulher que faz um trabalho fenomenal na área da assistência social e não poderia deixar de destacar a bancada evangélica que estará aqui né eu tenho um um posicionamento eu não prego religião porque religião não salva ninguém mas terá aqui uma bancada evangélica seremos muito bem representados nós teremos aqui três vereadores né que no caso são uma uma delas são é uma mulher então é o Gustavo Neves que está retornando nós temos a irmã Solange o Gustavo Neves é da Igreja Assembleia de Deus a maior igreja de Curvelo em proporção numérica e nós temos a irmã Solange que é da Igreja Casa de Oração da Igreja do Pastor Isaías e também temos o Pastor Daniel Araújo que é da Igreja Sara Nossa Terra e eu estou muito feliz por ter aqui uma bancada evangélica que estará nos representando aqui nessa casa e ainda eu quero finalizar com algo que pode acontecer e acontece sempre que é as brigas político-partidárias agora eu briguei lutei trabalhei mais pro meu candidato a prefeito até do que pra mim pra vê-lo vencer e tudo mas agora quem venceu foi Luiz Paulo e Gustavo Nascimento eles serão agora os nossos representantes do executivo então eu tenho que torcer e orar a Deus para que eles façam um excelente trabalho porque senão fica uma briga político-partidária querendo desconstruir querendo desfazer o trabalho e a cidade não cresce e isso é ruim pra todos nós por isso eu trouxe esse versículo aqui que é bíblico pra todo cristão autêntico que acredita na palavra de Deus eu acredito nisso que eu vou ler está assim em Romanos capítulo 13 todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais pois não há autoridade que não venha de Deus as autoridades que existem foram por ele estabelecidas portanto aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu e aquele que assim procede trazem condenação para si mesmo então agora somos todos nós com eles que ganharam eles venceram somos todos nós agora em prol de Curvelo a nossa igreja estará orando por Luiz Paulo e Gustavo Nascimento não desmerecendo os demais que lutaram Danilo Guimarães Marcos Dupim mas agora a cidade será conduzida por Deus através da vida deles porque foi Deus quem constituiu eles como autoridade e se a gente não entender isso começa aquela guerra partidária que sempre teve eu sei que não vai deixar de existir mas sei também que eu não posso deixar de falar isso aqui Luiz Paulo e também Gustavo Nascimento sem querer colocar a questão religiosa Deus os instituiu autoridade sobre a nossa cidade eu estou feliz porque eu sei que foi ele que fez isso eu desejo de coração todo sucesso para vocês vamos orar por vocês para que Deus dê muita sabedoria 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 para aplicar a inteligência a inteligência é a parte que vocês estudaram na escola se formaram formado em administração pública mas a sabedoria que Deus dá a sabedoria não existe na terra ela só existe do céu para a terra a sabedoria é aprender a aplicar a inteligência então Deus dando a ele sabedoria ele vai saber aplicar tudo que ele aprendeu na escola e eu tenho certeza que Curvelo poderá crescer ainda muito mais ideias novas jovens e eu acredito muito nisso então parabenizo mais uma vez a todos sei que foi Deus que instituiu as autoridades todos os vereadores que irão sentar essas cadeiras o poder executivo todos que ali comporem foram instituídos por Deus acredito que nem todos vão acreditar em Deus isso eu também respeito mas é assim que está na palavra de Deus é assim que está na Bíblia e eu glorifico a Deus por isso finalizo aqui dizendo que pra mim foi uma honra ainda está sendo até o final de dezembro estar aqui participando principalmente liderando o prefeito nessa casa estou muito feliz e ao contrário do que muitos pensam eu não me senti um derrotado eu sinto que estou agora com uma grande possibilidade de crescer muito mais na vida familiar na vida conjugal na vida ministerial e na vida profissional lá fora que Deus nos abençoe feliz é a nação cujo Deus é o Senhor com a palavra os seus líderes com a palavra vereador doutor Geraldo Moreira líder do Broco Liberdade e Desenvolvimento vou pedir licença para retirar um pouco da máscara presidente boa noite a todos quero aqui cumprimentar a mesa vereadores vereadores público presente quem está nos assistindo online uma boa noite a todos primeiro eu quero parabenizar a todos os eleitos prefeito vice-prefeito vereadores vereadoras para o ano de 2021 a 2024 aqui em especial né os nossos amigos Luiz Paulo Gustavo como prefeito ex-prefeito é uma grande alegria e honra né que vocês galgaram esse cargo que tanto trabalharam lutaram e realmente fizeram por merecer eu também quero parabenizar os vereadores que estão aqui sendo reconduzido a casa né Maria Doréia Humberto Eduardo e Duarte e desejar a todos que estão por hora entrarem realmente sucesso muito trabalho e realmente muita dedicação a currê-lo aqui eu quero dar um depoimento como candidato que afastou do pleito o seu período final muitas pessoas me indagaram o porquê realizamos esse fato porquê se fez esse movimento chega um momento na vida de qualquer de qualquer homem quando eu coloco homem coloco as mulheres também de forma genérica que você tem que tomar uma posição mesmo contrariando seu projeto político o projeto do seu grupo aquelas propostas que você tem para o município de Curvelo um bem maior e o bem maior como eu disse anteriormente é Curvelo eu sei que muitas pessoas ficaram revoltadas ficaram bravas mas com o passado do tempo essas pessoas mesmo que me criticaram estão tomando consciência do ato que nós tomamos em prol de Curvelo não quero que me gabar nem me tornar herói nem me tornar glorioso aqui eu sou apenas um cidadão curvelano que vislumbrou que o momento era de retirada para que outras candidaturas pudesse galgar pudesse ter sucesso a fim de colocar realmente Curvelo naquilo que ele merece colocar Curvelo com a gestão realmente que o Curvelo merecia e vai merecer com o Gustavo e com o Luiz Paulo prefeito abri mão e no momento decidi para um candidato mas sempre nas minhas falas coloquei que o candidato que ora foi eleito merecia também um olhar carinhoso um olhar especial dos eleitores nas minhas falas eu coloquei que decidi para aquele candidato porque tinha galgava nele uma experiência mas nunca desmerecendo o candidato Luiz Paulo e sempre houve estímulo da nossa parte na sua candidatura então esse movimento que nós fizemos juntamente com o nosso grupo foi nesse sentido e realmente que houvesse isso que houve na eleição de Curvelo que houvesse uma mudança na reta final para que realmente nós pudéssemos eleger ou um ou outro para o próximo para a próxima gestão de Curvelo então o que eu peço realmente é que Deus dê sabedoria discernimento e muito trabalho trabalho em equipe ouvindo a população de Curvelo ouvindo todas as entidades de Curvelo ouvindo as categorias de Curvelo para que essa gestão possa ser profícua uma gestão benéfica para o município de Curvelo e que realmente abra o coração para as propostas boas para Curvelo como eu disse anteriormente na minha campanha estávamos abertos não só a nossa proposta mas todas as propostas boas que viessem seriam acopladas a nossa gestão e assim espero que o próximo gestor o faça também então eu só queria deixar esse relato porque alguns falam que foi um ato de covarde eu acho o contrário um ato onde eu me prejudiquei pessoalmente onde eu me prejudiquei politicamente mas eu fico muito tranquilo com consciência limpa e tranquila que eu fiz da forma consciente eu fiz aquilo que minha consciência me mandou mesmo sabendo repetindo que ia me prejudicar pessoalmente e politicamente isso para mim naquele momento era o de menos aquele momento eu pensava no município de Curvelo na população de Curvelo por isso que nós tomamos essa medida extrema de nos afastarmos do pleito municipal bem na reta final então eu só quero deixar esse defluimento para vocês aqui o porquê do nosso afastamento durante o processo eleitoral foi um afastamento pensado conversado com a família conversado com o grupo para realmente acontecer o que aconteceu eu espero que realmente a população de Curvelo se não entender agora o futuro entenda esse gesto meu do vice Saulinho que participou efetivamente de todas as discussões de todas as decisões juntamente com parte do grupo para realmente efetivar essa ação então só queria deixar esse relato para vocês aqui da nossa conduta e atitude durante o pleito municipal obrigado presidente com a palavra os seus líderes com a palavra os seus vereadores líderes não tendo nenhum vereador que queira fazer uso desse expediente nós iremos nós iremos para o expediente terceira parte da ordem do dia com a palavra os senhores vereadores para o expediente explicação pessoal pelo prazo de cinco minutos com a palavra vereador secretário Edmilson excelentíssimo presidente José Rafael vice Laudimir vereadores vereadoras público presente que nos assiste online uma boa noite é está se encerrando encerrou-se as eleições municipais ontem é onde nós tivemos aí uma resposta e um anseio do povo curvilano onde nós estamos renovando praticamente quase toda a cama ficando somente três vereadores que mostra que sinaliza o que o povo quer para a sua cidade e o que ele quer dos seus representantes pude acompanhar bem de perto a campanha dos candidatos a prefeito vi aqui tive bastante proximidade com o Dupim Luiz Paulo a gente estava sempre se encontrando com o Gustavo e vi que o povo curvilano está atento aos novos tempos e vi aqui um candidato no caso Luiz Paulo hoje eleito nosso prefeito que com quatro dias antes do final das eleições nada definido e ele na sua certeza falou comigo estava dentro do carro e eu também nós vamos vencer nós vamos virar essas eleições e hoje estamos aqui Luiz Paulo Gustavo eleito prefeito e vice-prefeito de Curvelo quero aqui Luiz Paulo Gustavo parabenizar vocês dois a todos que acompanharam a você vocês a gente entende como você falou que antes é um esse é o resultado de esforço de várias pessoas e saio daqui dia 30 de dezembro com a consciência tranquila que fiz o meu papel como legislador sabemos que legislar não é fácil e principalmente os novos tempos que virão onde decisões terão que ser tomadas de forma mais celere mais rápida atendendo ao executivo municipal tenho certeza também que Luiz Paulo e Gustavo vão buscar o dinamismo que as urnas mostraram para nós então Luiz Paulo Gustavo a todos eleitos meus parabéns a vocês dois a todos e sabemos que o povo quis e quer sempre mudanças então nós temos que acompanhar essas mudanças na vida pessoal na vida profissional buscando cada vez mais como homens públicos está atendendo aquilo que é o anseio da população parabéns mais uma vez Luiz Paulo Gustavo pelo sucesso parabéns a todos com a palavra os seus vereadores pediante explicação pessoal com a palavra os seus vereadores não tendo nenhum vereador que queira fazer uso desse expediente nós não temos expediente de assunto de interesse público comunicados lembra os senhores vereadores audiência pública que será realizada na próxima quarta-feira dia 18 de novembro às 14 horas para tratar sobre o projeto de lei número 25 de 2020 proposta orçamentária para 2021 aqui na Câmara Municipal ordem do dia da reunião seguinte primeira discussão e votação dos projetos de lei complementar números 0713 de 2020 primeira discussão e votação de projetos de leis número 25 26 27 28 29 de 2020 projeto de resolução número 07 de 2020 eu quero dizer sobre os projetos de leis 05 de 2019 012 de 2019 013 de 2019 013 de 2020 e também a lei ou sementária que terá audiência pública nessa quarta-feira dia 18 com sugerimento do vereador Luiz Paulo e do vereador Humberto eu quero dizer que são os projetos que está em tramitação da casa aqui já passaram pelas comissões passaram também pelos vereadores e nós da mesa diretora sabemos que é de necessidade a a sua discussão final as suas votações este ano ainda porque se não acontecer é as suas votações esse ano esses projetos serão arquivados terão os projetos de leis que ficarão arquivados e como são os projetos de leis complementares então isso não pode acontecer e também em virtude da pauta das reuniões da câmara está trancada em virtude desses projetos que eles foram em uma combinação ficar para depois das eleições então sim eu manifestei anteriormente aqui que havendo necessidade nós iremos marcar reunião extraordinária se possível consecutiva todo dia todo dia para que nós possamos realmente cumprir a pauta desses projetos são projetos que tem alguns aqui são até de 2019 e a gente nós da mesa diretora não podemos deixar a nossa realização neste preito deste ano solicito ao vereador secretário Edmilson proceder a chamada final Antônio Gonçalves Filho Dário Augusto Marques da Silva Duarte Severino Gomes Edmilson Duto da Silva presente Edivaldo Antônio de Almeida Geraldo Moreira da Costa Filho Gustavo Nascimento Humberto Freire Pereira José Rafael Costa Carla Leite Araújo Daldemir Rodrigues da Silva Luiz Paulo Glória Guimarães Maria Dorilé da Silva pastor de uma Marques da Rocha Reinaldo Xavier Guimarães referente a esses projetos que eu mencionei anteriormente quero alertar também que não podemos deixar de perder todo o trabalho que foi feito pelos vereadores comissões e também a contratação da FIPA pela Câmara para que pudesse dar suporte a eles nada mais havendo declaro encerrada a reunião uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença para que pudesse